Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um sorvete caseiro de coco delicioso. Esse sorvete fica cremoso, gostoso e é muito fácil de fazer e com certeza vai ser um sucesso de venda. Então, pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. No liquidificador eu vou colocar 300 gramas de polpa de coco. Só uma dica gente, metade eu vou tirar a pelinha e metade não. Vou acrescentar 200 ml de leite de coco. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, que tem 200 gramas. E uma caixinha de leite condensado, que tem 395 gramas. Também vou colocar 1 litro de leite integral. E 2 colheres de sopa de liga neutra. Vou tampar e vou bater por 3 minutos na velocidade alta. Vou dividir a minha base em duas partes iguais. Já dividi a minha base em duas partes iguais. E uma dica muito importante gente, mesmo que seja o mesmo sabor, você vai ter que dividir duas partes iguais. Por que isso gente? Porque senão não vai render igual o meu. Por mais que a bacia da sua batedeira seja grande, eu recomendo que você divida. Porque ela precisa de bastante espaço, porque o sorvete vai crescer e dar volume. Se você colocar tudo, não vai ter aquele espaço pra crescer. Então não vai render a mesma coisa que o meu. E outra dica muito importante. Fiquem comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te passar quanto que eu gastei pra fazer toda essa receita, quantos me renderam e por quanto você pode vender. Minha base já ficou 4 horas no congelador e agora vamos bater na batedeira. Depois de 4 horas vai ficar assim gente, nesse ponto, ponto de raspadinha. Já fica com gelo, mas não fica totalmente duro. Vou colocar minha base na batedeira. Vou colocar uma colherzinha de café de emulsificante. Vou fazer isso gente, em cada uma das duas bases. Então vai ser uma colherzinha pra cada base. No total, duas. Agora eu vou bater por 10 minutos. Já bati por 10 minutos e ele vai ficar assim, ó. Agora eu vou colocar nos potinhos. E o potinho que eu vou usar é esse de 100ml. Eu vou encher gente, até essa curvinha do copo, ó. Até aqui vai dar 100ml certinho. E esse copo, gente, ele vem separado da tampa. Então você vai ter que comprar uma embalagem com o copo e a embalagem com a tampa. E você encontra esses potinhos na mesma loja que vende a Liga Neutra e emulsificante. Em loja que vende produtos pra sorvete. E com a ajuda de uma concha eu vou encher os potinhos. Agora vamos tampar os nossos potinhos. Já enchi todos os meus potinhos e agora eu vou levar pra congelar. E já volto pra te dizer quanto que eu gastei com toda essa receita e te mostrar como ficou. O meu sorvete já está pronto e agora eu vou te mostrar como ficou. E olha como fica esse sorvete, gente. Ele fica muito bonito e muito cremoso. Olha a qualidade e a textura desse sorvete. Fica perfeito. Vou abrir mais um pra vocês verem. E olha como fica, gente. Super cremoso. Olha que qualidade. Vale muito a pena. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei pra fazer toda essa receita R$ 18,30. Rendeu 55 potinhos. Então cada um, gente, vai sair a R$ 0,33. Sugestão de venda. R$ 1,00. Vendendo a R$ 1,00, gente, você vai vender muito mais e vai ganhar na quantidade. E se você gostou da receitinha de hoje, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receitinha maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever. E aqui do lado estou deixando uma receita que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! 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 Tchau!